Quem é Ana Delvin? A nova série da Netflix, dramática Inventando Ana, fala sobre essa socialite que se envolveu em diversas polêmicas. E quem não gosta de uma novelinha com vigarista e anti-heróis? É bem essa série. O tema do vídeo de hoje será sobre quem foi Ana Delvin, e eu vou falar no final, e também sobre as minhas primeiras impressões sobre a série. Sim, gente, eu só assisti ao primeiro episódio, porque são 10 episódios e assim, eu não sou um robô, então até o momento eu só assisti o primeiro episódio, e domingo eu quero falar o que eu achei da série como um todo. Olá, gente, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você curte também o Draminha, já se inscreve aqui no canal, porque três vezes por semana eu trago conteúdos novos de filmes e séries. Eu não vi o documentário golpista do Tinder, mas acredito que essa série aborde um aspecto parecido. Inventando Ana vai falar sobre essa socialite que conseguiu enganar a elite de Nova York, só que o golpista do Tinder, ele enganava mulheres que estavam em situações de vulnerabilidade naquele aplicativo. Só que a Ana, ela conseguiu enganar elite, ela conseguiu enganar celebridades, bancos renomados, ou seja, a menina devia ter uma mente muito inteligente para conseguir arquitetar tudo isso. E na época ela tinha em torno de uns 20 e poucos anos, acho que 24, 25, 26. Então assim, essa jovem que conseguiu dar o golpe nas pessoas que a gente imaginava ter o controle ali de tudo. Mas eu fiquei muito pensando nesse documentário do golpe do Tinder, até esqueci o nome. Gente, sério, quando se trata de dinheiro para mim ali, já para mim já tinha morrido um mansinho. Mas enfim, né? Como eu falei, a gente está tratando aqui de pessoas que têm essa certa vulnerabilidade e de acordo com o contexto, as vítimas acabam caindo. É Inventando Ana, série dirigida por Shonda Rhimes, a mesma criadora de Grey's Anatomy. Julia Gardner interpreta aqui nesta série Ana Delvin, ou melhor, Ana Sorokin, quem se passa por uma fake socialite herdeira alemã e que vai aplicar golpes, vai dar calotes contra a elite de Nova York. Ela vai aplicar golpes contra celebridades, contra bancos renomados, como eu falei. E aqui na série ela foi acusada de seis crimes patrimoniais, incluindo estelionatos e apropriação indébita. A jornalista Vivian se interessa pelo caso de Anne e ela quer tomar a frente para redigir sobre esse caso. Acontece que o pau, quem dar a ordem para ela pesquisar documentários, pautas para o jornal, ele ordena que ela entreviste pessoas do movimento Mitil. E ela não se mostra muito interessada, ela quer tomar a frente desse caso de Anne, porque, claro, né, iria dar um nome para ela, iria dar um status se ela tomasse frente àquele caso. E para manter sua reputação lá no alto, ela vai fazer de tudo, inclusive ela vai tentar fazer um pacto com o pau e ele dá uma semana a ela para tentar convencer a Anne de realizar essa entrevista. O que eu percebi é que aqui nesse primeiro episódio, quem toma a frente é a jornalista. Parece que esse primeiro episódio teve esse enfoque nela para apresentar a história. E, claro, né, assim como a Anne quer esse status, esse poder, acho que até mais que o próprio dinheiro em si, ela queria a fama, A jornalista também não vai fazer esse trabalho à toa, ela também está querendo a ascensão da carreira no seu trabalho, ela também está querendo uma ótima reputação. Sempre tem um porém por trás disso tudo. A Anne, além de ela querer esse poder, esse status, ela também quer tirar esse estigma de socialite idiota. Ela quer mostrar à sociedade que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma empresária e ela não admite que ela cometeu esses crimes. Ela parece também ser uma pessoa muito fria, muito soberba e arrogante. A Anne, já no início da série, é super sarcástica com o espectador. Ela diz assim, ah, você vai sentar sua bunda na cadeira para poder assistir a essa série, Mas você vai assistir como se nada tivesse acontecido. Na verdade, se trata da minha história, se trata sobre mim, eu sou uma pessoa super conhecida e etc. Então ela vai fazer essa troca com a jornalista. Eu te ajudo, mas você também tem que me ajudar. Em troca, a jornalista iria ganhar a história dela, iria ganhar a reputação, mas também ela iria, a Anne, ganhar fama em razão disso tudo. O nome dela ia estar nas capas dos jornais. Mas não se engane porque essa não é uma série que vai mergulhar no psicológico da personagem Anne para saber o que ela fez, por que ela fez tudo isso. Mas sim, se trata mais de uma novela, em que a gente vai saber todas as polêmicas que giraram em torno dela. Aqui também nessa série, o foco não é só a Anne, mas também a jornalista. Para quem gosta de estilo documentário, gosta desses estilos de crimes, crimes financeiros, eu acredito que seja uma boa série. E quem é a Anne Delvin na vida real? Ela nasceu na Rússia. Quando adolescente, ela migrou para a Alemanha. Seu pai era caminhoneira, ela migrou com a sua família. Depois ela foi fazer estágio na França. E assim, ela se dirigiu a Nova York. Em Nova York, ela se passou por essa socialite herdeira alemã e começou a aplicar golpes, a facificar cheques, a cometer apropriações indébitas. E aí eu fui pesquisar como ela fazia tudo isso. Ela fazia de uma forma bem sutil, às vezes enganando os amigos. Ela tinha convidado os amigos para fazer uma viagem a Marrocos. Quando chegou no país, ela afirmou que não estava conseguindo fazer a transação do seu banco para conseguir pagar a viagem. E aí os amigos tiveram que bancar aquilo tudo. Ou ela ia a um restaurante, ela dizia que o cartão dela não estava passando. Parece que o dinheiro também não havia sido transferido. E os amigos iam caindo nisso tudo. Quando viu, eles já estavam num prejuízo enorme. O que eu percebi na série é que parece que a Anne tem diversas personalidades. E ela conseguia se fragmentar em diversas pessoas, até mesmo em questão de aparência. E para cada pessoa ela tinha uma personalidade justamente para conseguir manipular e conseguir aquilo que ela queria. Na verdade, o que ela queria mesmo era aquele poder da elite de Nova York. Uma coisa interessante que eu achei é que a Netflix pagou a ela em torno de 300 mil dólares, que dá em torno de um milhão e meio de direitos autorais. E esse dinheiro vai ser pago para as vítimas que sofreram todo esse golpe. Inclusive a HBO também está preparando uma série sobre ela, que vai ter que pagar direitos autorais. E vai ser usada como uma forma de fundos para conseguir cobrir todos os prejuízos que ela causou à vítima. E aí, vocês pretendem assistir essa série? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece também de deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Musica 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma